Círculo das Santas Rosas de Santa Teresinha, segundo dia, e nesta segunda rosa, vamos pedir com fé, coloque aqui abaixo o seu nome, suas intenções, os nomes das pessoas que estão precisando neste momento da intercessão de Santa Teresinha para alcançar esta graça. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto dos céus, despeje sobre nós estas rosas que levas em teus braços, a rosa da humildade para que vençamos nosso orgulho, a rosa da confiança, para que nos abandonemos a vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia, a rosa do amor, para que abrindo nossas almas sem medida a graça, realizemos o único fim para o qual Deus nos criou a sua imagem, amar-lhe e fazer-lhe amar tudo o que passas, teu céu fazendo bem na terra. Ó Santa Teresinha, fazei com que eu esteja em conexão com o bem maior, que decida servir a luz e olhar pelos mais necessitados. Santa Teresinha, com o poder do Menino Jesus, fortalecei a minha saúde. Santa Teresinha, com o poder do Menino Jesus, dai-me prosperidade para que eu possa seguir minha jornada, ajudando a todos que precisem de mim. Santa Teresinha, estabelecei em mim o poder do Eu Sou, para que eu manifeste as minhas aspirações mais justas. Santa Teresinha, eu sou Deus em ação. Santa Teresinha, eu sou amor. Santa Teresinha, eu sou cura. E com a manifestação do poder do Eu Sou, coloque aqui abaixo, com o poder do Eu Sou, a sua afirmação positiva. Eu sou libertação. Eu sou aquilo que desejo criar. Santa Teresinha, eu sou a sabedoria divina. Santa Teresinha, eu sou alegria. Santa Teresinha, eu sou a harmonia. Santa Teresinha, eu sou verdade, devoção e coragem. Santa Teresinha, eu sou felicidade. Eu sou fé. Eu sou bondade. Santa Teresinha, eu sou paciência. Eu sou o perdão manifestado em meu ser. Eu já perdoei a mim e a todos aqueles que necessitam do meu perdão. Eu me perdoo. Santa Teresinha, eu sou a precipitação e a presença visível em tudo que desejo manifestar e pessoa alguma pode interferir nisto. Santa Teresinha, eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Santa Teresinha, minha poderosa presença, eu sou, é a verdade, o caminho e a vida. E neste momento, coloque aqui suas intenções e manifeste o poder da criação com a intercessão de Santa Teresinha e repitam comigo vinte e uma vezes, pode colocar aqui abaixo, essa invocação. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, rogai por nós que recorremos a vós. assim na verdade, assim na terra como no céu. Amém. 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 Amém.